valendo 50 dólares de depósito lá no cs.fail usando o cupom SAULO. Ó, os subs não podem reclamar, né? Olha o sub aí de novo ganhando. Samuel Balabem. Ó, vamos lá. Depósito. Código secreto. Porra nenhuma isso aqui. Código secreto é SAULO. S-A-U-L-L-O. Mais porra de skin CS grátis do caralho. É SAULO também. SAULO. É isso. 40% de bônus no total. SAULO, SAULO. Vou depositar aqui na conta dele 50 dólar. Isso vai gerar uma cobrança de 266 reais no meu cartão. E ele vai ganhar uma skin de 20 dólares de graça aqui. Que pra liberar ela só precisa apostar uma vez. Vamos lá pagar. Aí ó, gás. Comprar aprovada no Nubank. Pagamento concluído com sucesso. Veio aqui uma skin de 20 dólares de grátis e 50 dólar aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui na conta desse inscrito. A meta é conseguir uma faca pra ele. Essa skin de 20 dólares, a gente tem uma opção de apostar aqui até 3.5. Por exemplo, agora teria dado certo. Ou apostar ela na roleta. Em qualquer um da roleta. Eu não sei, velho. Mas eu vou confiar aqui no Crash, mano. Vou confiar aqui no Crash. Joguei. 20 dólar até 3.5. Fé em Deus. Fé. 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 Acabou, porra. Olha lá. O Profit mais rápido da história na conta do inscrito. Acabou. A gente pode vir aqui simplesmente trocar. Ok. É uma faca pro inscrito. NA vídeo. Eu tô gravando pro YouTube. Acabou, porra. Lembrando, quem quiser depositar aqui no cs.fail, use o cupom secreto SAULO e o código de referência SAULO também. S-A-U-L-L-O aqui. S-A-U-L-L-O aqui. GGWP. Tem como depositar por Pix, cartão de crédito, vários métodos. Pés, pega isso daqui ou tenta outra coisa? Pego, né? Vamos. Acabou, acabou, acabou. Só clicar aqui, ó. Enviar. Já era. Agora é só ele esperar chegar o dinheiro, a skin na conta. Às vezes, ó, o If Draw aqui é um pouco mais demorado. Tá falando aqui, ó. Sua retirada está sendo analisada. Isso levará até 15 minutos. Você vai ter que esperar esses 15 minutinhos. Se por um acaso a skin voltar pro site, você pode pegar ela mesmo ou trocar ela por outra skin de até 126 dólares. E aí, se der algum problema, você pode pegar uma M4. Eu recomendo vocês pegarem skins que tem bastante unidade em estoque. Como que vê a unidade em estoque? É esse número em cima. Tem duas em estoque dessa daqui e sete aqui. Se você pegar uma que só tem uma em estoque e o vendedor não mandar, vai devolver e você vai ter que escolher outra. Escolhe alguma que tenha bastante em estoque. Show? Parabéns, Sam. Parabéns, Samuel. Ganhou uma faquinha. Depositamos aqui, ó. 50 dólares usando o cupom. A gente não chegou nem a apostar o dinheiro do depósito e já pegamos a skin pra ele. Doideira, hein? S.Fail. Cupom. Saulo aqui e Saulo aqui. O link tá aí na descrição. Easy Profit, man. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query